Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, amém? Agora são 18 horas de uma segunda-feira maravilhosa e nós vamos orar juntos aqui e pedir ao justo Deus. Deus é justo, né, meus irmãos? Aliás, nada desse mundo é mais justo do que Deus, nada, tá? Nós vamos pedir pra Ele, implorar a Ele que Ele venha quebrar toda maldição em nome de Jesus, tá? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? E se inscreva no canal pra você receber as orações diárias e deixa o like aí antes de você sair aqui do canal de bênçãos, tá, queridos? Eu tenho uma palavra aqui, em seguida nós vamos orar, prepara o olhinho, o copo com água, que em seguida nós vamos orar, tá, em nome de Jesus e lê o Salmos 91. Salmos 27, versículo 7, fala assim, ó, Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde, Senhor, ou me responde, Senhor. Você percebe aqui um sentimento de solidão, de abandono, como se Deus, né, o tivesse abandonado, não estivesse ouvindo, mas é claro que Deus tá ouvindo, mas o problema é que nós, seres humanos, nós carregamos um sentimento que é muito perigoso, é muito nocivo pra nós. Eu lembro quando Jesus se encontra com Natanael, apresentado por Filipe, e Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Natanael, ele era um homem ferido, né, se você parar pra analisar. E quando Jesus responde pra ele assim, eu te vi debaixo da figueira, significa que Jesus viu Natanael num dos momentos mais difíceis da vida dele. Natanael, em profunda tristeza, né, em momentos de extrema dificuldade, ele também pensou em desistir, ele também pensou que estava desamparado, também pensou em dar cabo da própria vida, porém, essa questão de Jesus falar, eu te vi, ou seja, eu te ajudei, eu te assisti, né, eu estive ali, eu estava ali contigo naquele momento de profunda tristeza que você estava. A mesma coisa, eu falo pra você, eu não tô te vendo aí, você tá me vendo aqui, mas eu não tô te vendo. Só que o mesmo Deus que estava com Natanael, com Davi aqui no Salmos 27, ele está com você aí agora, ele tá te vendo, ele tá te assistindo, é ele que vai tirar você do calabouço, é ele que vai tirar você de toda e qualquer situação da qual você não consegue sair. Então, levanta essa cabeça, reage, Deus é contigo, tá? Ele me deu essa palavra pra dizer pra você, eu estou te vendo. No caso de Natanael, ele falou, eu te vi no passado, né, porque o problema, o sofrimento dele era lá atrás. No seu caso é agora. Deus está te vendo. Você consegue crer nisso? Então escreve aqui embaixo, Deus está me vendo. Ele tá contigo aí agora. Tá? E vai ficar tudo bem. Tá bom? Vai ficar tudo bem. Deus manda te dizer. Tá? Vamos ver o Salmos 91 em nome de Jesus? Então repita comigo com toda a sua fé. Assim. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu paloarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Cobretear com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloeia salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa tocar nessa ovelhinha que carrega um sentimento de injustiça. E que o Senhor possa proteger e ela se sentir amparada. Ela se sentir cuidada. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar toda maldição. Seja ela proferida, hereditária. Seja uma arma forjada, uma armadilha. Seja uma bruxaria, uma magia. Quebra agora, meu Deus, e abre todos os caminhos dessa pessoa. Nós determinamos que a maldição já está quebrada. Consagra o olhinho de todas as ovelhinhas e a água. Meu Deus, tudo que eles ungirem vai ter uma diferença. Eu declaro isso. Eu profetizo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer nisso, então diga assim seja. Diga glória a Deus. Pode ungir, tá? Tudo que você ungir será abençoado. Beba sua água e receba aí a benção de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã eu estarei do monte por todos vocês. E vai ser uma benção em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço. Se precisar, é só chamar.